Se você pudesse falar inglês de forma rápida e automática, sem hesitação, sua vida seria diferente? E se você pudesse se comunicar de forma natural, usando as palavras certas, no momento certo em inglês? Como você se sentiria se pudesse falar inglês com confiança e soar como um falante nativo de inglês? Método de aprendizagem direto. Aos poucos você começa a pensar em inglês. Treinar em inglês naturalmente. Você não precisa decorar gramática ou listas de vocabulário. Você vai aprender o inglês real, sem se preocupar com lições artificiais. Você terá fluência em pouco tempo e vai aprender inglês como um nativo. Comece agora a ser fluente em inglês. Tchau. Obrigado.